Música Você é minha paixão, é o meu de ensolar Ficar com você é como um sonho, ela joga Tudo bem, eu não vou O dia se passa, mais apaixonada estou Ó lua que vim, traga ela por favor É minha joia, meu pé, seu de céu Ficar com você é como um sonho, ela joga Tudo bem, eu não vou Quem sabe canta juntinho aí, vai E o meu amor Brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Lá vem seguida no céu Depois vem de mocinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me constar Só não aceito esse teu jeito de querer me ajudar E o meu amor E o meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Lá vem seguida no céu Depois vem de mocinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra te constar Só não aceito esse teu jeito de querer me amar Chimazera Chimazera E fazer feliz como eu sempre fiz E fazer feliz como eu sempre fiz Você é minha paixão, é o meu dia em sal Ficar com você Ficar com você é como um sonho, ela joga Quando eu fui Ficar com você é minha paixão, é o meu dia em sal Ficar com você é minha paixão, é o meu dia em sal E o meu amor E o meu amor E o meu amor Virou brinquedo pra ti Ficar com você é minha paixão, é o meu dia em sal Ficar com você é minha paixão, é o meu dia em sal Ficar com você é minha paixão, é o meu dia em sal Ficar com você é minha paixão, é o meu dia em sal Me faça, nessa noite a mais linda Pra que eu não possa esquecer Que eu vou me entregar a própria alma Nos teus braços eu quero morrer Vou morrer do quê? Morrer De amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beijem e me sufoquem Do quê? De amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beijem e sufoquem De amor, amor Quem gostou pode aplaudir aí que é de graça Que delícia, hein? Eu gosto assim Cantar no dia do Música Municipal É uma honra pra mim E pra qualquer cantor do Pará Não, eu não posso negar que eu te amo demais Só Deus sabe a falta que você me faz Volta pra mim, meu amor A minha vida mudou A minha vida mudou Sem você do meu lado Sem ninguém E o erro foi meu, não precisa dizer Vamos dançar juntinho Vamos dançar juntinho Vamos dançar juntinho Eu fiz tudo errado Eu falhei com você Mas eu não sabia O tesouro que eu tinha Aqui, ó Em minha mão Isso é verdade, hein? Quando a gente tem um grande amor E não sabe dar valor Depois que perde Fica só lamentando Nessa vida todo mundo chora Contra alguém que a gente ama Bate a porta Vai embora E deixa quem fica chorando Agora! Eu sabia que ela vinha Com vocês! Joelma! Não, eu não posso negar que também te amei Nos meus sonhos, você foi o meu rei Acreditava em cada palavra que você dizia Mãe Mãe Sim, você me jurá Que tudo vai mudar Que não há mais ninguém querendo Ter o lugar Mãe Que não sabe dar valor Tempos que perde Fica só entrando Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta, vai embora E deixa quem fica chorando Quando a gente tem um grande amor Que não sabe dar valor Tempos que perde Fica só entrando Nessa vida todo mundo chora Quando alguém que a gente ama Bate a porta, vai embora E deixa quem fica chorando Não vai, por favor, eu te amo E deixa quem fica chorando I love, meu amor Que deixa quem fica chorando E deixa quem fica chorando E o coração conjugado multiplica Alô, Beto Son Essa blusa animais Nosso xará aí não tem Meu xará Valeu, Beto Son Inexistência desse amor Eu viverei pensando em ti Pois não consigo resistir A sua ausência em mim E na certeza de poder Ter sempre um pouco de você Eu não consigo acreditar Que posso te perder Inexistência desse amor Eu viverei pensando em ti Pois não consigo resistir Pois não consigo resistir A sua ausência em mim E na certeza de poder Ter sempre um pouco de você Eu não consigo acreditar Que posso te perder Você não está só na cabeça Está também no coração Comigo no coração E o coração conjugado Multiplica essa paixão Que não tem fim Que não tem fim E na insistência desse amor Eu viverei pensando em ti Pois não consigo resistir A sua ausência em mim E na certeza de poder Ter sempre um pouco de você Eu não consigo acreditar Que posso te perder E é por aí Quem gostou pode aplaudir Vou pedir licença pra galera Pra dar uma afinadinha no violão Que essa correria O violão está um pouco desafinado aqui Só colhe uma licença rapidinho, gente Aô Eu nasci na cidade Me criei na cidade Sou um homem moderno Mas gosto das coisas do tempo Do meu bisavô E o sangue de caipira Meu estilo é calmo Eu gosto mesmo das coisas Lá do interior Onde tem montaria Moda de viola Cachaça e mulher Eu estou no meio Não nasci pra cidade Nasci pra ser um bião de rodeio E aí, violeiro Daqui a pouco O Beto e o Leandro fazendo esquenta Lá no Maricotinha Vou aproveitar essa agenda semana Pra vocês Quinta no Maricotinha Depois do Maricotinha Aqui no Modesto Na toca também Sexta-feira Beto e Leandro Tá toda sexta Lá no Aeropube Ali no Maré Entrando no Maré Você vai pro aeroporto Primeiro conjunto é o Maré Que você pode entrar O barzinho bem de canto E eu amarei você Eu amarei você Eu amarei você Mas que o tempo você vai se acostumar E aí você é ela que vai me cantar Você não vai mudar No quê? Não É É É Ei, infiel, eu quero ver você morar num hotel Descantir espalhando o meu coração Assumam as consequências dessa traição Ei, 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 infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a erva que vai me enganar Você não vai morar Ah, 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 ah Quando ele vai que eu vim com vocês A logo além do Pará E é só sucesso Sim, mais uma, Foguinho Vamos lá, Henrique Arrasa Quem arrasa é você, meu amor É você Ai, meu Deus Sim, mais uma, sucesso E é só sucesso, Viva Azul E a região do Salve, Salve e Alexson É o seu primeiro, sempre Mais bonito Sim, vamos Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tão sozinho na desistão A meceira que eu fiz foi desistão Do meu lado só resta a solidão E o quê? Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu E o que eu fiz foi desistão E o que me deu 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 Mas eu tenho certeza que volto pelo regresso O meu grande amor vai me perdoar Morro das pernas Morro em março lá O meu grande amor Morro rio Morro rio de beijar Morro por esquecer o amor que me deu Morro rio de beijar 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 Morro rio de beijar